A CIDADE NO BRASIL 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 A maioria das decisões, desde o início, é sempre que a gente vê que ela é direto para competir. Quando a gente quer dizer que eu não sei, eu não tenho nada. Então, a gente quer dizer que é a cultura. As vezes, o que eu digo que é cultura, é muito importante. A partir do Sul, o que eu digo que é o que é o que é o que é o que é? Então, eu também agradeço-lhe desde aqui, que eu acho que o que eu digo que é o que é o que é o que é o que é? Então, o que é que eu sou? Eu sou a contribuição de agora. Meu amigo Diz de Ki é que é Pai Mate, como é que eu estou com os你在. Mas eu sou uma mania, a gente tem que ter feito também. que é o MNB que é, mas é que o que diz que o povo pode ser sucesso. O que o povo pode ser sucesso e o futuro é que pode ser independente de todos os países. Como é que é? O que é que eu soube? Eu soube que o povo pode ser garantido, que pode ser realizado, que pode ser realizado, como é que o povo pode ser realizado. No início, em início, o que as pessoas pensam que o que as pessoas pensam que o que as pessoas pensam que o que elas pensam era melhorar. o futuro para o ensalado. Então, eu tenho que fazer isso. Desde o ano passado, eu sempre falo que com a gente, e dizer que a gente tem que ter qualidade, e a gente tem a quantidade de quantidades, mas a gente tem que ter qualidade, e a gente tem que ter futuro, e a gente tem que ter o futuro. Também, a gente tem que ter limitado, mas a gente tem que ter limitado a gente. Quando a gente tem sucesso, tem que ter sacrifício, mas a gente tem que ter educação. Também, a gente tem que ter educação, e quando a gente tem nível de educação, então, automaticamente a gente tem que aumentar. Então, a gente tem a mentalidade e a gente tem que ter cuidado com a gente, e a gente tem que ter esforço, mas a gente tem que aprender, e a gente tem que ter futuro, e a gente tem que alcançar. com certeza não. Ok. Aqui, depois, a gente tem que ter esforço, e a gente tem que ter esforço, significa que a gente tem que ter um valor mais. Então, a gente tem que ter para que a carreira sejam bem-vindos, desde o início agora, o nosso trabalho. Ok, depois de rematamento secundário, quando a gente tem que falar, que é a tradição de Timor, quando a gente tem que fazer rematamento secundário, a gente tem que falar sobre isso. Quando a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que continuar. Também a gente tem que aprender, a gente tem que aprender, depois a gente tem que aprender. Então, a gente tem que começar a serviço voluntário da Centro Audiovisual MaxTal, a gente tem que aprender a fazer barata, a gente tem que aprender a aprender língua, então a gente tem que oferecer a tradução para aprender portugueses, para aprender inglês, e a gente tem que aprender espanol. Depois de rematamento, a gente tem que começar a fazer part-time. Também a gente tem que aprender a estudar. Depois de rematamento, a gente tem que estudar. A gente tem que aprender, estudar, esforcer, sintetizantes que tenham tido. Tenemos que aprender, o auxílio deука, Então, eu me lembro de 2006 de Dakar que eu recrutei, mas eu gostaria que eu prefere o serviço do Sr. Marstal. Então, eu me lembro de serviço de assistente docente para o Sr. Katerina. Eu me lembro de estrangeiro, depois de crise, eu estudo quase parado, então, eu aprendi a tratar da crise de 2006 até 2008, quando eu estou parado, então, eu me lembro de golpe do Estado, não sei se eu lutar. Mas eu sempre me lembro de positivo, então, eu tenho que ser optimista na parte. Então, eu me lembro de continuar o serviço. No ano 2007, eu recebi o Sr. Marstal, eu assumi o cargo de Diretora de Finanças do Centro Divisional Marstal. Depois, no ano 2009, eu me lembro de ter que sair e senti a minha capacidade, porque eu tenho que ter a minha graduação. Então, eu me lembro de ter a minha aproximação, e eu tenho que ter a minha graduação para a minha melhor estudante. Então, eu tenho que ter a minha capacidade. Então, eu pego Jack Cold, um ano 2008. Então, aqui, eu falei que ele ia tudo em partora e pro atuação, depois, eu falo agora e... então eu aprendi isso aqui. Obrigado. 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 Então, a gente tem que terminar com a doutoramento, porque a gente tem que pensar em português e estrangeiro, a gente tem que aprender a aprender. Então, a gente tem que estudar a gestão, a gestão financeira da UDF. Eu sou o licenciado e o autorizado da área de gestão de finanças. Será que desde aqui, ainda não está aqui, ou depois de votar, tirar atividade voluntária, não vai ser a diretora do Centro Audiovisual Maxal, que está bem-vindo. Eu sou o senhor, mas já terei a oportunidade da área de ocupação da UD. Por enquanto, todos os e-mails. Então, desde aqui, eu aprendi a hoje. Quando eu dou 5 minutos, eu me engano, eu lato com a atividade que eu tenho aqui para a terceira maneira como o mercado, no mercado. Então, as vezes, desde aqui a gente tem que ter uma empresa e eu gostaria de fazer um banco e a gente tem orientação para lucrar. Então, a gente tem que ter um dinheiro e Depois, vamos à casa, então, desde a casa do S&P, ao Centro Retambolsa Estudo, então, entendemos a casa dele, então, desde que quero, sim. Mãe, além de Ita Hanori, Edith, e depois, ex-diretora finanças-nyang, ia Kams, profissão saide-mãe que Ita estimulou-mãe. Ok, agora, 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 a organização-nyang, sang, acredita-dor apat-nyang, ia inginu-mãe. Foi a acreditação, ia tendo formação, ia no Timor-Oeste. Ita, a reba, ia be educação, ita, laos, a reba, ia, ia, a parte formal. Ita, então, nós temos que, a força, ia, ia, não formal, a missão treinamento. Também, às vezes, os estudantes falam se quando o Sira, a tendência de entrada, para a Sira, Ia, titlu, é, é, satu, e, se quando o Sira, bahia, a indústria, depois, ia, lá, a skill, nem bem, a indústria presidida, às vezes, ia, ida, an exam, diploma, ia, ida, hariba, lavá-lida. S a, pang, ita, liga, bahia, aguardada, dan, tendo, jovem barato, não, essa, de ser, aí, ia. Depois, Ida falitando, assumi cargo apenas de acreditador nacional para IA ANA-ANYAM, ato dele com acreditação para IA Instituição da Universidade de Chile. Quando estamos pesquisadores, Ida não é atorado para publicação artigo, se não é que a gente espera a publicação, se não é que a gente quer. Isso é que eu tenho publicação, a gente nem a gente vai tomar micro credit e também a gente vai fornecimento de créditos que nós estamos abandos do governo da Universidade de Chile da Universidade de Chile e da Universidade de Chile. Se não é que a gente precisa de um micro no pequeno empresa que a gente quer ter papel, porque ela não precisa de crédito para o banco, então eu vou criar uma empresa de recursos e a gente tem que fazer isso. Quando a gente for a gente, então, a gente vai fazer isso. Para fazer isso, Sim, eu não sei. Eu disse para a gente, que a gente te menciona, eu não sei o que é a gente. Eu não sei o que a gente tem, mas pra você promover a gente, Eu sou eu sou eu, agora eu sou eu, e eu sou eu, e eu sou eu. digital, para todas as informações que você pode fazer, às vezes, os estudantes dizem que os professores, os professores, eles aprendem isso, e quando os estudantes aprendem isso, eles acham o caráter de eles. Às vezes, eles aprendem, eles acham muito. Então, então, eles acham muito que a gente tem que fazer uma pessoa educadora, mas que a gente julga a sua estudante, as pessoas precisam de ela para a motivação, assim, para a vida de uma criança, mas não é que a gente tem que empoderar e fazer. Então, o que a gente já diz que, em casa, é que ela tem uma escola, quando a gente quer quer dizer, então, Então, nós também contribuímos para a minha prestação e a universidade. Significa que eu sou consciente que eu sou estudante para garantir a minha qualidade de estudantes iranianos. Eu sou estudante para a minha prestação e a minha prestação. O que é que a gente já mencionou na carreira profissional da UDNB, a gente já estudou, significa que o processo da UDNB se tornou. Então, o princípio é que a gente aprende. A gente pode encorajar a gente para promover a carreira da UDNB. Ok, obrigada. Obrigada. O princípio é que a gente me acompanha, a gente tem que ver a gente a depósito, a gente se tornou a depósito, porque o pessoal está aqui, se tornou a depósito, a gente se tornou a depósito. Então, a gente tem que ver a gente a depósito, a gente se tornou a depósito. A gente tem que ver a gente a depósito. Se a gente se tornou a depósito, a Lâmia e os reforçam, que são a depósito. Então, a gente tem que ver a gente que está em seguida. A gente tem que ver a gente, tem que ver a gente. E a gente não pode ver a gente que tem que ver a gente. E aí, a gente tem que ver a gente. Sim, sim, sim. Então, quando eu falo, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre isso durante a minha estuda e depois da minha carreira profissional? Então, eu falo sobre isso, eu falo sobre isso, eu falo sobre isso, mas eu falo sobre isso, quero ter mais, para os finanças, depois que posso pagar a minha expenses, porque fazem isso, porque também havia constitutional empresas, depois, se a gente mantém, a família Мы vai ter que私arrei. Então, afirmaam isso, ע unused com a face torno para um estereado operate. Com a sua escritura, eu tenho aqui que escolher ao mesmo tempo que eu tenho que fazer isso. Eu soube que eu soube, eu soube que eu soube que eu soube, eu soube que eu soube. Então eu soube que você está falando sobre o momento, A gente gostou da missa, a gente gostou de ser positiva. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que considerar a gente. A gente tem que pensar em emoção. Às vezes, a gente tem que pensar em emoção. A gente tem que pensar em emoção. A gente tinha que pensar em emoção. A gente viu a gente que a gente foi desимulada quando ela ficou mais一個 para o Brasil quando o guitars ficou 220 anos. Às vezes a gente viu, uma nova, outra원 tinha que estudar e um, foi uma direção fechada e qualquer outra coisa. Ou seja, quando a gente se lembrou docor, a gente ficou mais feliz. Então, a gente , a gente se lembrou. Então, a gente tem exámenes de todos os testemunhos de saúde. A gente tem que fazer a minha doctora, a gente tem que fazer um desafio. E a gente tem que dizer que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que imaginar que, quando tenho estudos sequestrados, ela tem que fazer isso. Então eu sempre come screamo sempre assim. Isso é grande e que ela tanto faz como contribution uma vantagem. A gente ter aquele apo contribuído para o wiput. Então, conseguimos submeter a minha tese, a minha tia, e em 2011 de outubro, a minha tia, estava seguindo a minha decisão, o reitor Sessante, o doutor Álvaro, o doutor Manuel Vong, o doutor Stanislau, a minha tia, a minha beleza, a minha beleza, a minha beleza, a minha beleza, mas agora eu antes de deixar a minha tia eнять para a minha tia minha tia para de novo, então na minha tia você também, era uma realidade que eu queria fazer isso, então, quando eu estava aqui, o que eu tinha que falar com a Tereza e entrega a minha tia, mas eu estava lá e wrapped a minha tia, então eu ainda estou dirigindo isso, então nossa tia depois de quando ela estava salchando essa tia, ela falou que tinha que pagar metade salários, tanto, era bom, Eu disse que eu estava falando sobre o país de Timor, e eu queria ter que ir para o nosso país. Eu queria ter que ir para o nosso país, e para o nosso país. E eu disse que, graças a Deus, a gente nos apoia. Então, eu disse que a Conselho de Convenção, eu disse que foi muito feliz que a gente tinha um diploma, e a gente tinha que fazer isso. que eu tenho um livro que eu tenho um livro de Palauro e o livro de Timo. O mesmo que eu conheço a criança, a criança foi uma pessoa de uma pessoa de Timo. Então, eu sei que eles estão aqui. Então, eu tenho um livro de Timo. Então, eu tenho um livro de Timo. Então, eu acho que tem um livro que eu tenho. E aí tem uma coisa que eu tenho. Nós conseguimos integrar a gente e mesmo a mudança de vida para a gente. Nós estamos fazendo muito mais para a gente. Então, nós temos um desafio que estamos aqui. Bom dia, como é que a gente vai estar aqui em relação a gente? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer o desafio aqui? Também, eu estava dizendo que a maioria não é problema, não é emoção. Então, eu sempre tenho a calma no filho da Amarona. Eu sempre tenho a calma no filho da Amarona, então eu sempre tenho a calma no filho da Amarona. e isso é que nós ainda fazemos mão em aromar, e isso é que temos mais uma vez. Então é isso que nós precisamos de Viagem, como nos Weis e Luicam, e isso mesmo é que nós fizemos uma obrigação, o objetivo tem que buscar a solução. Uma vez que o desafio é melhor, o desafio é melhor, mas também tenta autoresolver. O objetivo é melhor alcançar o objetivo. Eu também estou ali no desafio, mas não estou fazendo esse desafio. E nossa opinião, a partir do que o desafio é melhor, a mensagem que o emprego é melhor, a melhor ser que o emprego, e a melhor ser que ele não tenha sido melhor. Então, eu quero agradecer a gente para o emprego de emprego. O emprego de emprego de emprego é melhor, que seja o emprego. Eu tenho certeza que a gente tem no emprego que ele seja Então, nós temos que fazer o serviço de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço. o nível de uma larga. Então, nós vamos investir em educação. Quando a educação guia, nós vamos alcançar e vamos sair do MNB para o sucesso de vida morta. A educação guia que é o seu trabalho de vida morta a maina. Como você fez a minha família? Eu vou simitar a minha família. Hoje eu vou me ajudar a estudar minha família, eu vou estudar pro arquivo e carreira profissional. Agora eu vou fazer com a minha família, e agora eu vou realizar com a minha família, Stephanie Rasti, e com o processo de inserção, eu vou ser fechado. Ok, eu vou ser sempre bem boa nossa. a Cristalina Freitas Belo, na minha mão, a Duminos Freitas Belo, a Amar Utum. Depois, agora, a Dadaum, a Cabanaim, a minha Cato João Alteno Ribeiro. Nomem, a minha mãe, Ruben Ribeiro. Nomem, agora, a Dadaum, a começar a tomar a escola, a minha primeira aula. Numôs, ainda mais, nesse desafio, a carica do nome da Cato João Alteno Ribeiro, a nossa pessoa palestra. Mas, Jesus, muita coisa, assim, uma sempre, aprender e, bele, a平 a palavra, tem uma descrenação haver uma física, a ser a terrorismo. Todos nós guidemativas, famílias,amyät dooppo Dit Nvidia, Então, eu tenho que fazer isso. Como é que você não tem que fazer? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Quando eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, eu estou aqui no trabalho, o dia de ter uma, depois começa a ser um serviço de um docente, às vezes, um aprendizado para estudantes, mas quando o tempo é livre, quando o dia tem contato, o dia, 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 o dia. Você tem que conhecer? Sim. Também o dia de ter uma licenciatura, mas o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, 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 o dia. Classe, extensão? Sim. Classe laboral, nós já estamos. Depois, às vezes, quando eu estou em uma, às vezes eu sinto colher, mas também tem que motivar, dizer, o dia, 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 o dia. Então, eu sempre farei tempo. Há uma vez, quando ele disseria do TPC, vou nos ensinar alguns milhões do Brasil que não pensava em救 united e educação pro g 진짜 o corpo de Depois, às vezes, quando o tempo é livre, eu saio em 14 anos, às vezes, eu saio em 14 anos. Quando eu me chamo de namoro, eu me chamo de namoro, eu me chamo de dovem. Depois, eu me chamo de namoro. eu me chamo de namoro. Mas, desde o início, eu me chamo de namoro, até agora. Então, eu montei a minha casa, porque eu me chamo de namoro. Foi agora, eu me chamo de namoro, então eu me chamo de namoro ter feito de desfavos de casa. Ainda, assim, eu te chamo de namoro. Ainda, então eu te chamo de namoro para a minha casa, então, eu te chamo de namoro para o outro teleponente, e eu te chamo de namoro. Então, eu te chamo de namoro, Então, às vezes, desde an início, a gente já falou que quando há uma barriga, a gente tem que fazer o pessoal. Para que você tenha que fazer o pessoal, você tem que fazer o pessoal. Desde an início, a gente já falou que se você tem que fazer o pessoal de casa, que eles não têm a fazer o serviço. Então eles começaram em primeiro lugar, até que eles não tenham pessoas. Quando eles têm a fazer o serviço, eles têm a fazer o serviço. Então eles têm a fazer o serviço. Então eu tenho que fazer o serviço de serviço. Então, quando a gente está na loja Siracelo, a gente nunca atuou isso, porque eles falam que não estão indo. Então, a gente, quando a gente está na loja, a gente tem que fazer uma coisa. Também exemplo, quando a gente está na loja China, a gente está em São Barat, então, a gente está na loja. A gente está na loja. A gente está em inglês, e se a gente não está no março, a gente não traz dinheiro, A gente não custa dinheiro, como a gente tem que pagar por gente, a gente não custa dinheiro. Então, a gente, as vezes, quando, a gente tem que ser moderno, mas a gente tem que atender essas pessoas, e, daqui, a gente tem que respeitar a vida. Então, quando a gente tem que pagar o salão, a gente tem que pedir desculpas. Então, às vezes a gente fala que o papá está mal, então tem que dizer desculpa. Então, quando a gente tem a educação, a gente tem a respeito, a gente começa a se iniciar. A gente tem que entender o que a gente tem. Também a gente tolou a gente, a gente tem. Depois, a gente tem a violência, a gente tem. Quando a gente vem, a gente vai em cima. Quando a gente vai numa escola, a gente vai com a mulher. E quando a gente começa com a zir Às vezes, eles falavam que ele tinha uma violência, mas eu falava, às vezes ele falava, ai, o que eles falavam? Aí, quando eu falava com a minha colega, a minha garota, eu falava que eu acabei de fazer a violência, por que todos eles resolvem a violência. Então, eu esperava que eu ia sair aqui, e ela ia lá, pra ir ao Brasil, mas também vai haver um futuro que mora em mim. Dias, como é que você tem? Eu sou uma boa motivação para a motivação para que você tenha sido realizado em uma forma de formação e garantir a relação de harmonia, felicidade e a família. Dias, quando você conhece seu pai, Então, o momento da inovação, quando decidiu fazer o que está, também tem a consciência de que o que está acontecendo, só que a gente não tem nada, a gente não tem nada. Então, quando a gente começa a fazer o início, quando a gente vai acompanhar a assistência, a gente vai fazer o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente tem que sair de casa e sair de casa, e a gente tem que verificar as pessoas que estão a atender, mas não precisar de ajuda ou a se ajudar a gente. E porque a gente tem que verificar as pessoas que estão a atender e, hoje, a gente tem que ter resultado. A gente tem que verificar elas são muito, e a gente tem que fazer o serviço para elas. Então, a gente vai fazer o serviço de colo, colo, 24 horas, depois loronguito cada semana, depois o tiro. Às vezes, nós vamos ver com o serviço de serviço. Para que eu falo, a gente vai fazer o serviço de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço. Então, esperando a gente voltar, nós vamos ver, porque vamos lá também, a gente vai ver o serviço de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço. Mas se você gostar de você, você tem que realizar. Você tem que fazer um desafio para você, você tem que partir. Às vezes, quando você tem um ano, você tem que ter um trauma. Então, você tem que fazer. Você tem que fazer isso, mas você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso, e você tem que fazer isso, e você tem que fazer isso. Obrigada, Vara. Obrigada pela minha experiência e pela sua experiência. Eu sou uma pessoa que me inspirou. Eu sou uma pessoa que me lembra muito com a Ana Tereza. Eu espero que a gente tenha que fazer isso, que a Ana Tereza compartilhe. Eu sou uma pessoa que motiva e inspira a Marlouk Cira. Eu recebo Marlouk Cira até que eu continue a me dormir. Eu sou uma pessoa que me faz pra não dar a energia, e significa uma pessoa que compra. Eu estou fazendo essa pessoa que tem que fazer. Então, para mim, eu estou com toda a minha vida, Teo que você tem que fazer isso, eu vou fazer. Eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso juntos. Eu estou fazendo isso. Penebes serviço, hato bergada uai e adeus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!